As vezes a gente diz assim que quando a palavra de Deus vem em uma pessoa, ela é usada, ela fala como falaria a Jesus, por causa da unção. Essa pessoa na hora é comparada como Deus, como Deus. Mas o versículo nós vamos ver agora do Salmo 82, 7, que fala desse assunto, ele diz assim, todavia como homens morrereis. Nunca se gavam, eu sou um Deus, não, você foi usado como tal, naquela hora era como se fosse. Mas você vai como homem morrer e cairá como qualquer dos príncipes, não tem diferença. Agarre-se no Senhor e seja humilde e Deus vai levantar você. Vamos ver um testemunho bonito? A letra no pé, uma dificuldade. Como é que você estava andando antes da oração? Era muito difícil. Imita, imita como é que era? Assim, arrastando. Arrastando assim? Acorda assim. Isso havia há quanto tempo? Dez anos. Dez anos. Caminha em nome de Jesus, agora sonha de Jesus. Sim, Jesus, a história é linda. Vamos orar agora, ô Deus. Tão lindo ouvir falar isso. Que nós temos que estar ciente que nós morreremos como qualquer homem e cairemos como qualquer príncipe. Deus, eu quero essa pessoa abençoada. Eu repreendo todo o mal que está na vida dela e digo, saia, vá embora. Em nome de Jesus Cristo e você diz amém. 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 Legenda Adriana Zanotto